Galera, esse daqui vai ser o episódio mais importante da série Minecraft Vila Naruto 5D Então cara, não percam, assistam até o final porque eu preciso da opinião de todos vocês sobre atitudes tomada E rapaziadinha, como esse daqui vai ser o episódio mais importante Vamos tá batendo recorde de likes, vamos tá batendo aí 400 likes aqui nessa série Vai ser o recorde de likes dessa série, então eu conto com a ajuda de todos vocês E se bater 400 likes, quando essa série acabar eu vou tá fazendo um filme Como assim um filme, Crazy? Eu vou juntar todos os episódios e transformar em um só Então vai ter um mega filme de Minecraft Vila, sem esse episódio aqui, bater 400 likes Então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa Com tudo que tá acontecendo aqui na vila, eu acho que é bom chamar a rapaziada Fazer uma carne aqui pra relaxar a mente, né cara? Porque tá tudo muito estranho Meu Deus, Crazy, o que você tá fazendo? Nada não, nada não, nada não, nada E aí Crazy, o que você acha da gente comer uma carne ali, véi? Eu tô com fome, mano Então vamos chamar a rapaziadinha, é a melhor coisa, eu acho, pra relaxar, desestressar, etc Vamos chamar o Dunit aqui Ô, Dunit, cadê você, velho? Ô, careca Dunit Oxi, cadê o Dunit, velho? Oxi, ele fez uma base secreta mesmo? Fez, ele lá Traga aqui no meu chão? Ah, não, é aí Vamos invadir, vamos invadir aqui, ó Bora, bora, bora Que isso, cara? O que você tá fazendo aqui, velho? É, ô, careca? Dunit Acho que o Dunit tá um pouco... Eu acho que se... Estranho Vamos, quer ver o Veneno? Eu acho que ele dormiu em pé É, vamos lá ver o Veneno Vamos lá chamar o Veneno, vamos lá chamar o Veneno Que esse cara aí tá, tá meio maluco, né, velho? É verdade, ele tá ignorante hoje, hein? Tá ignorante hoje Nossa, é bom, é bom desequipar meu Suzano, cara Que, meu Deus do céu, mano Nossa, tá difícil de entrar nas casas Chama o Veneno aí, chama o Veneno aí Equipo e tiro Tá ligado? Veneno? Opa, oi, Veneno Oi, ei, ei Ei, mano, vamos comer uma carne aí pra relaxar com tudo que tá acontecendo Acho que é a melhor coisa a se fazer, né? Ah, bora, só tem pão aqui, hein? Não, cabelo Viu lá falar comigo, mano, mas eu tava meio ocupado aí Eu não ia ter que ir Tava dormindo em pé, vai Mano, não fala isso É, eu tava meio ocupado, né, mano, construindo lá, então Eu ia chamar a galera pra relaxar, comer uma carne pra quebrar esse clima, entendeu? Acho que vai ser a melhor coisa a se fazer, o que vocês acham? Mano, você realmente levou isso a sério, esse negócio de churrasco Lógico, olha aqui, vem aqui Cadê, deixa eu dar uma olhada? Se liga, calma aí que eu sou meio... Ai Ai, tá me buscado, hein, mano? É, é, é Olha aqui Ai, ai, tô pegando fogo, calma aí Calma, 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 calma Mano Ué 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 Como jogou demais, Criso Como assim, cara? Era melhor ter chegado, tipo, abordando, não mal Como assim, o que, mano? Você vai entrar nessa discussão de novo? Ah, meu Cara Mais uma vez Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Eu vi Criso Ô, Criso Parabéns Cara, cara, ó Você prefere o que? Uma guerra ou você prefere, tipo, conversar civilizadamente, cara? Como uma guerra, cara? Por que Konoha iria? Como eles começaram antes? Os cara nem ameaçou a vila Os cara explodiu lá Mano, a explosão foi tão pouca coisa Tão pouca bosta Que eu já arrumei Eu e o Donald já arrumamos lá, velho Mas, mano, é isso que eu tô falando pra você Olha isso Não é questão de ter ameaçado, tipo, a vila ou ameaçado a Inei Mexeu com... Mexeu com todo mundo, mano Ele ia fazer a mesma coisa com a gente Não, sim, acredito Mas... Real Mas agora me fala uma coisa, Criso Mexeu com um, mexeu com todo, certo? Sim Quem daqui tem motivos pros outros virem mexer? É, não sei Mas pensa comigo Se tivesse acontecido a mesma coisa com o Crazy O cara tivesse ameaçado você Você acha que o Inei ia tirar satisfação com o cara? Mas... Ou ele ia ficar igual você querendo conversar? Não tem motivo Ó, o que tem a conversa... Criso Claro que tem, mano Que ele tá querendo ajudar, velho Ajudar com uma guerra Derramando sangue O cara tá falando que tá querendo ajudar derramando sangue Eles queriam derrubar o sangue primeiro, mano Não, não Criso Uma pessoa morreu, você não tá nem com um pingo de medo? Não Ô, Criso Criso Vou falar uma coisa pra você Isso não é ajudar Isso não é ajudar Isso não é ajudar Então, tipo assim Não faz sentido ele lá querer derrotar o cara pra... Sair como superior Era muito mais fácil conversar Trocar uma ideia Pensa comigo, Criso Pensa comigo, Criso Se ele for lá e atacar os caras Na real, ele já atacou Isso só comprovou que os caras estavam certos Por quê? Se eles ameaçaram ali primeiro, mano? Tudo Mano, olha aí Nossa Nossa, de novo Outro, cara Mais uma morte, Cris Eles que compraram briga, mano Mas, cara, não era necessário, Cris É a paz A gente fez esse... Mano, a gente fez essa vila Com o intuito de ter paz De jogar de paz Digamos assim que era um acordo Acordo ninja Mas ninguém quer paz, mano Ah, cara Como assim? Eles mostraram na cara que eles não queriam a paz Quando eles destruíram aqui a frente da vila Ameaçou o cara que ajudou A princípio Que deu esse sonho pra você Esse renega pra você Esse renega pra você E esse renega pra você Então vocês são muito mal agradecidos Só pra deixar... Cara Ô, doido Doido, doido Você tá vendo alguma coisa destruída lá? Eu quero dizer crazy Não Não tô vendo nada destruído aqui Não Eu também não Mas e daí? Eles ameaçaram do mesmo jeito Ah, ameaçaram estragando a frente da vila? É Você não tem um brigo de decência, mano? Ah, tá bom Cara, como assim? Cris, onde? Os caras quebraram Ah, a vila tá inteira Não adianta, Cris Por causa da de quem? De todos nós? Vamos deixar Cris, pode ser o que for Mas ninguém merece a morte É, Cris Todo mundo merece uma segunda chance Ah, tá bom Cris, é o seguinte Eu vou te fazer uma pergunta Se chega alguém Querendo te matar Você tenta conversar E não convence Eles querem matar ele Mas ele tentou conversar Você tentou conversar Mas tentou conversar Tentou E deu errado Como tentou conversar? Eu não vi Você não viu o que aconteceu com o Drank? Mas Não foi o Drank que fez isso Entendeu? Não foi o Drank que veio aqui E explodiu ali na frente E ameaçou Você sabe que não foi o Drank O Drank não tem cabelo rosa Tinta de cabelo Ah Beleza, Cris Beleza, Cris Enfim Eu quero comer uma carne Vai Dá uma carne aí Que eu vou comer carne Que é melhor Tô, aqui, ó A carne tá prontinha aqui Você não sabe não Como a gente não sabe, cara? Tá bom, Cris Tá bom Você acha que isso daí era necessário Mas bom, galera Eu defendo o ponto de vista da paz Eu gosto da paz, cara Não tem porquê Mano Eu também preferia o pacifismo Sendo bem sincero Eu preferia isso, mano Só que aí que tá Eu acho que eu não vou irritar mais ele não, mano Porque se eu irritar ele, ele pode fazer alguma coisa comigo Mas ainda foi certa a atitude dele Ah, sei lá Eu teria medo do Ine também Ah, não É muito mais Geral morrendo, cara É, eu não pensei que eu não ia esquecer Normalmente eles pediram, mas eu não Sei lá, mano Ah, velho Ninguém pede pra morrer, Cris Pede, pede Eles pediram Tá, pede você então Vai, vai Pede aí que eu te ajudo Eu não sou idiota Eu não quero morrer Mas você quer pedir? Não Com certeza não Ah, cara É tudo muito complicado, rapaziada É tudo muito complicado, velho Sim, sim Bom, vocês já viram minha base aqui? Não, vamos ver Ah, subterrânea? Eu tô terminando Tô começando Porque isso aqui tá muito longe do término Porque ela tem que ser mais secreta que isso Tá Então, tá bem fraca ainda Não tem nada Não botei nada Mas eu estou modificando Ah, o próximo churrasco vai ser aqui, né? Não Porque senão nós vamos morrer de fumaça Esqueceu? É, verdade Caraca Mas você não sabe o que eu fiz também Depois eu vou te mostrar uma coisa que eu fiz aqui na vila Não, na real eu posso mostrar Esse daqui é por enquanto só isso, não é? É É, mais ou menos Tipo assim, mas vai ser uma coisa bem mais Não, sim Olha aqui Me segue aqui Ó Ah, você não me copiou não, né, cara? Por que? Ah, sei lá Viu na telha Ué Ó, eu fiz isso daqui Ó Ah, da hora Pra iluminar a vila Coloquei também ali umas glowstones pra iluminar E aqui, pra nunca faltar água na vila Eu fiz um poço Ufa Tá abrisando E se você tá com os itens muito ruins Aqui tem a lixeira Olha aqui, ó Tá, mas eu não tô vendo a lixeira Tô vendo fogo Lava Então, aí você pega e faz isso daqui com o item ruim Ah, a gente pode jogar lixo no lixo? É Aí? Ô, Criso Oi Faz a boa, por favor Pula aí É, ô Criso Olha a roupa que você tá usando É engraçado É engraçado É engraçado Cris, olha o jutsu que você tá usando Que isso, cara Que indecência Não, é Ok Não, não vou falar que é feio Mas, cara É forte Isso é forte? É mais forte que o Suzano Ai, vambora, pessoal Vambora, vai Vamos ver Então, você tá vendo esses caras, né? Ah, você teria coragem de bater? Não E você? Então, por isso que é mais forte Que você não teria coragem de bater numa Indefesa, pessoa Ah, sim Com certeza, Criso É Com certeza Tá tudo Tá tudo Ok por aqui, cara Sim Ainda tem muito mais coisa pra construir em Conor Eu tava pensando em fazer até mais pra frente Outro prédio aqui, ó Fazer um prédio aqui Só que um pouco mais moderno Assim, de madeira, sabe? Sim Sabe aqueles blocos que eu consegui E coloquei lá na minha base secreta? Ah Eu queria fazer, tipo, a vila Com aquele, sabe? Tipo assim, esses prédios A vila toda? Isso Isso aí Igual aqui Que é uma casa só Subir, tipo, uma torre gigantona Um arranha-céu lá Tá prela O que vocês acham? Ah, pode ser legal Ó, tá vendo esse estilo aqui O que é isso aqui? O que? Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso é placa Cri Ué, eu vou saber Ah, você que escreveu, cara Cri 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 Tá Tá bobinho você, né, cara Não fui eu Eu juro por tudo que eu não coloquei Eu juro por tudo que eu não coloquei Não tem mais placa, Cri É, boa Olha aí, tá vendo? Os caras entraram na vila também, mano Ah, Cri Você tá de brincadeira, né, cara? Mano, você que escreveu a placa? Não, mas Cara Os caras entraram na vila pra escrever um Cri Isso aí Mano Foi ele, cara Não fui eu Eu juro que não fui eu Isso foi uma ameaça, com certeza Enfim, enfim Foi um pedido de ajuda, um SOS É Não sei, mano Não sei, mano Não sei Tá, eu pensei em fazer sabe o quê? Com aqueles blocos que você falou, Danity Fazer um prédio desse gigante com vários andares Não, sim Isso aí E, tipo assim Fazendo com esse prédio Com esse prédio, não Com esse bloco vermelho Acho que ficaria da hora Seria mais ativo Eu também acho Esse bloco mesmo É, dá pra fazer, tipo Outro desse com esse bloco Aí deixar um de madeira Como se fosse o mais antiguinho Faz um daquele como se fosse o novo E um meio moderno, não é? Isso, isso aí E tinha que se fazer as paredes também, né? É, também É, esse que é o bom É Ah, dá pra fazer sim, cara Só a gente trabalhar bem Que consegue fazer Bom, eu vou assar mais carne Porque minhas carnes aqui É, que você queimou, né, inclusive Não, tá aí Eu queimei a onda Eu peguei E tava tudo? Aí, ó Tá bom com ele Tudo no ponto, cara Agora você vai falar Que minhas carnes É uma ameaça aí Terri pro seu estômago Com certeza, mano Não sei Você quer... Não, cara Só o melhor churrasqueiro daqui, velho Não tem como, cara Entendi Tá, mas... Caraca, mano Tá tudo muito complicado Sério, tá... As coisas tá difícil Tá muito difícil as coisas, galera Inclusive, arruma ali na frente, por favor Arruma o quê? Ah, beleza, né, Cris? Ah, foi... Não sei quem foi Você ia falar Foi eu que fiz, cara Não foi eu, juro Beleza, Cris Beleza, mano Olha isso, cara É, o bom é que dá pra relaxar um pouco a mente, né, mano Porque... Do jeito que a situação tá Tá complicada as coisas É bom a gente ficar unido E não perder o foco de tudo que tá acontecendo É, você fica esse pensamento aí Pensamento, Cris Pra que guerra, cara? Pra que guerra? E aí, oi? Opa Voltou? E aí, oi, oi Voltei já Bom Trabalho feito Como assim, trabalho feito, cara? Vermes mortos, mano Trabalho feito Vermes mortos Os caras destruíram a frente de Konoha Eu fui lá Destruir eles Simples Sei lá, eu não concordo Não concordei com isso Ah, velho Como assim, né? Cara, você... Mano Como assim o quê, Crinzo? Como assim o quê, o quê, mano? Não falei nada Crinzo, não Crazy, desculpa Foi mal Confundo às vezes o nome de vocês dois Como assim o quê? Porque eu não precisava disso, né? E você ainda tinha Cara, né? Não é possível, Crazy Tu é algum tipo de otário, né? Não, cara, mas... Tu é algum tipo de trouxa? Você gosta de ser pisado? Sim Você gosta de ser... Vocês gostam de ser humilhados, mano? Tipo... Tá ligado? Vocês gostam de ser pisados? Vocês gostam de ser ameaçados? Vocês gostam de se sentir por baixo? Humilhado por quê? Cara, o cara veio em frente à vila E explodiu o cara Ele explodiu à frente da vila O que impediria ele De uma próxima oportunidade Explodir dentro da vila Pra mandar um recado Pra mandar um recado pra mim, Dunity Ó, Dunity Dunity Crazy Cara, vocês são trouxas, cara Como que... A vila tá inteira Legal Aham, tranquilo Ele explodiu à frente da vila Pra me mandar um recado Pelo que eu entendi Certo? Pra mandar um recado pra mim Claro Me mandar um recado Beleza O que impediria O que iria impedir ele De destruir a próxima vez O Hokage Pra me mandar um recado Quer me mandar um recado? Eu sei ler É só colocar um... Uma placa no chão Ou digitar no chat Que eu leria Você não acha? Se o cara queria me enfrentar E por quê? Se o cara queria me enfrentar, Dunity Por que ele destruiria A frente da vila Ao invés de me mandar um recado? Sei lá, eu não concordo Você não concorda? Como que vocês... Como que vocês dois... Veneno Você também? Talvez uma conversa, né? Conversa, cara! Eu concordo com o Veneno, cara Mano, ele... Cara, conversa não deu bosta Mas esses caras tinham que ser No mínimo esmagados, velho Eu cheguei lá Eles não tiveram um pingo de remorso Por terem estourado A frente de Konoha Vocês têm noção disso? É o trabalho de vocês também, velho Vocês estão construindo, mano Eu fui lá por causa de vocês Se eles quisessem me dar um aviso Eles teriam me dado um aviso Não teriam destruído o trabalho duro de vocês, mano Como que vocês não conseguem ver isso? Cara, isso aqui tudo, mano Isso aqui tudo foi a gente que achou Isso aqui tudo é nosso, velho Vocês não têm um pingo Mano, vocês não têm um pingo de estima, mano O moleque veio cagou na cara de vocês Destruiu aqui E se ele destruísse lá dentro, velho Pra me dar um aviso Vocês acham realmente que isso aqui Foi pra me dar um aviso? Pra mim isso é inveja, velho Os caras, o Drunk, por exemplo Ele foi expulso daqui Ele foi expulso E ele chamou a vila de merda Como se a gente não tivesse feito nada Como se a gente fosse um bosta Por isso que eu falei que ele Por isso que eu falei que ele é um inseto E foi pisado Ele e o Felipe que estavam junto com ele E o Krasse teve sorte que não estava junto Então eu teria matado também Sem nenhum pingo de remorso E retribuir dessa forma adiantou? Adianta o quê? Adianta de nada Ô, Danity, todos eles estão sem modos, sabia? A partir desse momento Qualquer um que morrer Vai estar sem modos, Danity Então assim Todos eles estão sem modos, Danity O que adiantou? Eles não vão conseguir explodir mais aqui Eles não tem nada Isso adiantou Me diz ainda Você ainda vai me dizer que não adiantou? Você acha que o diálogo seria bacana? Ou você ia ficar conversando Até eles virem aqui Apontar o dedo Dentro da sua casa E explodir ela também? Ah, Danity Calma aí, né? Eu acho que você está muito exaltado Tem que se afundir um pouco mais, né? Não, cara Você está afobado, né? Você não bem se afundiu Mano, pelo menos o Krasse é a única pessoa com sanidade mental aqui E está percebendo que se o cara fez uma explosão em frente com o Norra Apenas para fazer um aviso pra mim Ele não precisava disso Vocês não estão entendendo isso? Você foi atrás dos caras, então, atrás de vingança? Ah, não, Crazy Você só pode ser algum tipo de otário Não é possível, cara Mas é Crazy Nossa, mano Me sobe, me sobe Mano, me sobe o sangue, cara Sério, mano Não, você está muito exaltado, né? Você está muito impossível, tá ligado? Impossível Sem necessidade Sem necessidade Crazy, eles destruíram Pra me dar um aviso, Crazy Você é louco Segunda chance Eles destruíram, Crazy Destruíram pra me dar um aviso Era só ter digitado no chat Ou ter colocado uma placa Pra que o cara vai destruir? Aí você vai destruir Pra quê? Claro! É Mas... Como? E está errado Não, beleza Eu vou chegar lá, Crazy Vou falar Olha, amiguinho Você destruiu aqui a frente da vila Que meus amigos gastaram maior tempo construindo, tá bom? E eu jurei que eu defenderia a vila como se fosse a minha alma E ele mataria ele? Não, não Eu vou chegar assim Não Não, vocês destruíram Mas está tudo bem Vocês me ameaçaram E ao explodir a vila Ao meu ver Também ameaçaram a integridade da vila Ao explodir na frente Eles poderiam ter muito bem colocado a TNT dentro E ter explodido dentro também, né? Ainda bem que a gente estava dentro da vila Então eles teriam feito isso É óbvio, cara A não ser que você seja cego Você não enxerga isso Não, não é assim Mano Vocês três A não ser que vocês sejam muito cegos Vocês não vão conseguir enxergar isso Cara O cara chegou Ele colocou uma TNT aqui Explodiu tudo 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 Ele poderia muito bem ter explodido tudo lá dentro Se a gente não estivesse lá dentro A gente estava lá Ainda bem Graças a Deus Que a gente estava lá pra proteger a vila Tá ligado? Então ele teria explodido Sei lá O Hokage Pra me dar um aviso E você acha que eu vou me encontrar com ele Vou pegar na mão dele, Crinzo Crinzo não Desculpa, Crinzo Eu vou me encontrar Vou pegar na mão dele, Crazy E vou falar Amiguinho Vamos bater papinho? Tu é idiota, merda Não, não é Tu tem um bolo na cabeça, mano Não é questão de ser idiota, cara Você tá muito exaltado, cara Não é nem questão de ser idiota, Inê Inê, você foi atrás dos caras sem necessidade Você voltou aqui Chamando os caras de verme Antes de tudo eles são seres humanos, Inê Ah não, mano Cara Ah não Ah não Ah não, mano Ah não Ah não, mano Ah não Ah não, mano Ah não, mano Vocês tão tirando com a minha cara, velho Não, não Não tô tirando Mano, eu fui atrás dos caras e matei eles Não só por mim, velho Foi por orgulho de vocês também E a gente concordava com isso? Vocês querem ser pisados Não é possível Ninguém quer ser pisado A gente não quer guerra Só isso, cara A gente quer paz Não tem por que fazer isso Inê, só me responde uma vez Crazy Crazy, como vai ter guerra se eles não tem modo, Crazy? Acabou 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 Teve total necessidade Os caras são um risco Os caras são um risco Da próxima vez eles vão fazer o que? Explodir com o norra, merda Tu tá louco, cara Como que você concorda com a gente? Você não acha? Mano Veneno Veneno Tu tá quieto Veneno Você tem sanidade mental O que tu acha? Oi, meu Eu falei até pro Crimson uma coisa, cara Não importa o que a pessoa faça Ela não merece a morte Não, vocês são otários, velho Não, não é isso Vocês são otários Vocês são... Não, e outra Você falou não merece a morte como se fosse algo Uau Eles só perderam os itens Só isso Eles fizeram o que fizeram E eu só arranquei os itens deles E você não acha? Eles ainda tão vivo Tão no mapa Podem fazer o que quiser É só não vir aqui na frente da vila Oportunar a gente, cara É isso Eu mato de novo E você vai ficar matando eles toda vez Se eles quiserem só dar um oi Fazer amizade Não, não Aí eles podem dar um oi Depois faz isso É idiota, né, Crazy? Na moral Cara, tu só pode ser um louco O cara explodiu a frente da vila Beleza, se ele quiser dar um oi, Crazy Tranquilo Ele pode vir Pode dar um oi Um alô Tudo bem Que venha sem TNT Que venha sem arriscar ninguém Que venha igual qualquer outro daqui venho Como uma boa pessoa Não que venha pra explodir Que merda é essa? O que vocês tão pensando, caras? Vocês tão comendo bosta? Não, não, Inê Não Sendo sincero Não, não, Inê Tá, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos fazer uma votação aqui Tá bom O que vocês acham? Vamos fazer uma votação Pode ser Pode ser, vamos fazer uma votação Tá Depois disso tudo Que passou Beleza Vocês ainda acham Quem ainda acha Que a gente deveria ter tido uma conversa com eles? Eu 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 Ah não, cara Você pelo menos não é louco, né, Crinzo? Por favor, me fala Mas, Inê Se a gente fosse louco Mas não estaria o número maior pra um lado, né? Do mesmo pensamento Não é possível, velho Vocês gostam de me apanhar, velho Não é possível, mano Isso é Isso é Isso é falta Isso é desonroso, mano Isso é nojento, cara O cara vem aqui E fez a merda que ele fez Vocês tão querendo conversar com ele, velho Isso é nojento, mano Ele poderia ter feito algo pior, velho Se ele quisesse se comunicar comigo Ele teria escrito uma Crazy Pensa Se ele quisesse conversar comigo Ele teria escrito numa placa Ou no chat Você não acha? Existe uma comunicação melhor do que TNT? Não existe? Por isso que foi fora da vila Ele queria só dar um aviso Tudo dava pra se resolver Cara, um aviso Dá pra fazer com uma placa, cara Mas E quem Quem não pode falar Que ele estava com medo De chegar e colocar a placa Pra você ir atrás dos caras Você tá muito Aham Crazy Ele não teve medo Pra colocar 40 TNT ali embaixo Ele vai ter medo Pra colocar uma placa De 5 segundos Crazy Porque ele fugiu rápido E daí? Cara Ele poderia fugir rápido Com a placa também Você não acha? Eu tenho uma Sugestão Cara, vocês têm Vocês têm merda No lugar do cérebro Sugestão Eu acho que seria melhor vetar você Sobre Ser o Hokage Vetar Vetar Sim, cara Se você tem o pensamento De ser Hokage Com certeza Não dá, Inês Tá muito impossível Você tá muito exaltado E eu acho Cara Cara, cara Não é possível Vocês querem manter a vila assim Com gente chegando na vila Explodindo ela Fazendo o que quiser E vocês acham que eu defender a vila Foi errado Eu queria ter uma vila que Não tem a possibilidade De um cara Se Hokage Atrás dos outros Atrás de sangue Crazy 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 Tu acha mesmo Tu acha mesmo Que o diálogo Resolve tudo Crazy Cara Se você ir nessa de diálogo Crazy Os caras vão montar em cima da sua cabeça E vão fazer o que quiserem com você Cara Em algum momento Tu tenta se impor como ser humano Se não os caras vão começar Primeiro eles começarem explodindo ali Depois eles vão começar explodindo aqui Depois eles vão começar explodindo lá dentro Tudo isso pra dar aviso pra alguém Tá, cara Mas não é de primeira Tá, 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 tá Não, não, não Beleza Eu conversaria com eles Eles me chamaram pra uma luta E eu vou conversar com eles Eu vou chegar lá Vou apanhar E depois eu vou apanhar Você pode parar lá e falar assim Mas por que vocês querem lutar comigo? O que vocês têm contra mim? Ah, cara Tu tá no mundo das fadas, mano Não é possível Dunity Você falou da votação de vetar Vamos lá Quem é a favor dessa merda então? Vai, vamos Eu 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 acho Crinzo Oi Então, mano E eu Não Eu Somente eu e o Crinzo vai contra Sim Você tá indo contra, né, Crinzo Crinzo? Fala, Crinzo Fala, Crinzo Eu tô Eu tô Eu tô Peraí Tu é contra Eu participar do torneio Ou você tá junto comigo? Então, mano Eu achei um pouco certa a atitude de matar Só que, sabe E se eu E se você Cara, tu acabou de trocar de opinião Você tá com o carro ou não? Então, é E aí, Crinzo Não, mano Porque imagina Se acontece alguma coisa com a gente Crinzo Crinzo, até você Eu sou até estressado Você mataria a gente? Você mataria? Não, mano Tem certeza disso? Sim, cara Por que vocês construíram o Konoh junto comigo, velho? Eu, então, sou Contra Mano Mano Tá, tá Tá, tá Tranquilo Vamos fazer assim Eu vou deixar vocês Tranquilo? Eu deixo vocês Beleza? E vocês resolvem o que vocês tem pra resolver no diálogo Eu acho que você tem que relaxar a mente mesmo Não, não, não Cala a boca Não fala comigo Não olha na minha cara Desse jeito mesmo Sério? Você vai falar assim Ah, tá Isso Sim, sim, sim Sim, sim Chega Eu já escutei coisa demais Já escutei Já escutei merda demais de vocês, mano A vetação do Hokage foi o ápice da bosta, cara Eu fiz isso por vocês também, tá ligado? Foi mais por vocês Foi mais por vocês Porque vocês não tem um pingo de orgulho, cara Foi mais por... E não adianta ativar essa merda de Suzano, não Veneno Se eu quisesse, eu teria matado vocês quatro aqui agora Então você tá ameaçando a gente, então Não, não Não tô ameaçando vocês Eu tô falando que se eu quisesse Eu teria matado vocês quatro já Eu não tenho vontade disso Eu não tenho nem pra que matar vocês quatro, cara Eu fui lá e matei os caras por honra de vocês, mano Pra mostrar que essa merda aqui foi construída com suor Não com trouxas Que aceitam qualquer bosta Então só porque a gente não é a favor de você Você tem que desmerecer a gente mesmo, né? Não tô desmerecendo você, cara Para de se fazer de coitado, mano O ponto é que simplesmente desde o início Eu tô defendendo vocês Desde o início Eu fui lá e defendi a merda da honra de vocês Se vocês não conseguem entender isso Beleza, tranquilo Tentem do seu jeito, beleza? Conversem Tá, conversem Ah, não, eu não quero pensar Conversem, conversem, tá? Eu não vou mandar meu pensamento Conversem, só conversem Chamem, chamem, chamem eles Chamem os que explodiram aqui na frente E tentem conversar com eles Tentem viver a harmonia, tranquilo? Tentem Se der certo Beleza Vocês estão certos Eu estou errado Eu faço até minha própria vila Tranquilo? Eu me exilo Eu fico sozinho Eu fico sozinho Eu me exilo Não precisam Não precisam nem de contar Não precisa de contar comigo pra nada E eu vou me exilar E pode ter certeza que eu não Eu não vou encher o saco de vocês Eu não tenho vontade Não tenho pretendimento Não tenho raiva Não tenho Não tenho nenhum remorso nenhum de vocês Vocês vão continuar sendo meus amigos, tá ligado? Eu não Eu não vou Eu juro por Deus Eu não vou fazer nada contra vocês Mas Tentem, tá ligado? Tentem Mas eu espero que vocês tem Mas eu espero que vocês tentem E que não dê merda, cara Porque se der merda Eu não vou estar aqui Beleza Vocês estão entendendo isso, né? Sim, com certeza Compreendendo Se der merda Eu não vou estar aqui, cara Eu não vou estar aqui por vocês, mano Vocês têm certeza Dessa atitude que vocês estão fazendo? Sim Eu acho que vai ser melhor, né? Vai ser melhor assim Por um tempo Sim Tranquilo Tranquilo Se acalmar um pouco Cara É Vocês viram isso? É Então Eu achei muito soberbo dessa parte Eu realmente estou muito magoado com o Inês Você viu o que? Salve, galera O que rolou? Vocês estão tristes? Triste? Ué Triste Qual foi? Explica aí, Danit Eu não consigo nem explicar isso daí direito Não, precisa explicar não Olha ali, ó Construir até uma casinha Enquanto vocês conversavam Gostou? Ali em cima Ah, você estava vendo tudo Então você ouviu tudo Ah, claro Eu não ia perder a novela, né? Ah, sim Com certeza Ah, mano Eu estive aqui Fazendo isso tudo E você achando que era apenas um teatro Apenas uma novela Ah, não Tudo dentro do esperado Já imaginava que ia acontecer umas paradas assim Mas Apesar de qualquer coisa Estamos aí, mano Eu sei que é meio triste Mas o Inês vai ficar de boa, mano Ele só tem um jeito diferente De demonstrar o carinho dele Que é Matando seus inimigos Falando que ele poderia também Derrotar qualquer um de nós A qualquer momento Ah, mas Ele mentiu? É Mas se fala isso Não Ele não tá, mano Mas Ah, cara É o jeito dele, né? Fazer o quê? Você aborda alguém assim? Seus amigos assim? Você fala isso? Não, mas eu falei que é o jeito dele Não, meu careca Você além de cabelo Não tem cérebro? Ah, que cara folgado Ah, tá ligado, né? Donut? Ô, galera Mas vamos ficar com ânimo Bora Bola pra cima Vai Ah, não A gente não tá jogando bola Vai Ah, qual foi, mano? Ué Não vamos ficar triste, não Se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa Toma aí E depois vocês podem até fazer as fases com o Inês, velho Só... Sei lá Foi zoado Ele não está muito obrigado Então Ele não tá com raiva nem com nada Então É, eu acho que Eu acho que ele ficou meio magoado com vocês Pra ser sincero Mas É aquele que eu gosto É, eu também não curto muito o jeito dele de resolver as coisas E É muito complicado esse bagulho de amizade, né? É Verdade Mas eu só quis Eu só quis vir aqui, tipo Zoar um pouco com vocês e tal Pra ver se eu levanto O astral de vocês Porque eu sei que é meio triste Quando acontece esse tipo de coisa E É isso Eu acho que ele Eu acho que ele se magoou muito Foi com o Crimson, na real Porque eu acho que ele esperava Pelo menos que o Crimson ficasse do lado dele Bom dia Ele tem dois lados da moeda Opa, TheCiv E aí, mano? Você gostou do camarote? Caraca, então O Saf é a baseada, tudo bom? O Loki nesse E nesse é o do server Mas é isso, galera Precisar a gente tá, ó Ó Vocês estão vendo ali, ó Aquele ponto ali Qual ponto? Aquilo ali, ó Naquela direção, tão vendo? Aham Mentira, que não tem ponto nenhum Você tá contando Então Eu e o TheCiv A gente tá É, quer dizer Temos uma loja Uma loja É É Isso daí A loja de pão aqui, ó A amostra aqui Exatamente Então Reparei uma coisa, TheCiv Gostei dos seus olhos, pô Ai, que isso Obrigado Muito que me deu É Então TheCiv O Crazy Me deu pra dar pra você Então pode agradecer pra ele Então tá todo mundo dando pra todo mundo Obrigado Ah não Junte o Sexy não Sai Que isso, mano Junte o Sexy não Vamos pra um lugar onde Claramente não é a nossa vila Então Exatamente É a nossa loja de venda e pão É claro Exatamente Que tá fechada Então vamos lá, TheCiv Exato Bora, bora, bora Tchau Gente, eu vou terminar minha casa Que eu acho que eu ganho mais Galera Sendo bem sincero, velho Não gostei de nada disso que aconteceu Não gostei de nada que o Inê falou Cara, o Inê falou Que ele poderia a qualquer momento derrotar a gente Matar a gente Quem fala isso pros amigos Quem fala que você vai matar o seu próprio amigo Que você tem poder pra matar o seu próprio amigo, galera Quem fala, cara Como você vai se sentir seguro Com o Hokage Falando que ele tem poder Pra te derrotar a hora que você quiser Como você vai confiar num cara Que ele te ameaça, galera Eu acho que a melhor coisa mesmo É o Inê ficar um tempinho fora da vila Pensar melhor Ele é meu amigo Que ele repense nas atitudes dele E Se ele estiver melhor psicologicamente Ele voltar pra vila E voltar a ser nosso amigo Mas eu não concordo Com nada disso que aconteceu Tô bem magoado Por ele ter me ameaçado Por ele ter falado tudo isso Mas enfim, galera É isso mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau